Fala galera, beleza? Vamos lá fazer um videozinho desse carro aqui ó Daqui é uma L200 Triton Lembrando que esse carro aqui, ele compartilha a central da Triton e do... Da Triton e da... Desculpa, eu tava desligando o ar-condicionado aqui Desligando não, tava regulando ele porque tava vindo uma ventania aqui Essa central, ela serve tanto na L200 Triton quanto na Pajero Dakar, tá ok? Aqui nós fizemos a instalação de uma Icon Atom Proton Que é uma Octa-Core com 3GB de RAM, 32GB de memória interna O Adam Voice que é o comando de voz Mantém todas as funções originais do carro Falar em todas as funções originais do carro Hoje a gente passou por uma situação inusitada aqui O que que acontece? O cliente veio pra instalar uma central num Peugeot 307 Nosso programa usa a central Absurdamente funciona tudo no 307 Aviso de porta aberta, computador de bordo, comando de volante Até temperatura externa que o carro não possui Fica mostrando na tela da central A única coisa que não funciona Que não funciona não Que não sincroniza É o relógio da central com o relógio do carro Então quando você tem que mudar a hora do relógio do carro Você tem que tirar a central Plugar o original Mas isso a gente até faz gratuito Você traz o aparelho Vamos supor, acabou a bateria do carro Tem que trocar o relógio Só trazer que a gente sincroniza normalmente Tá ok? O cliente acabou não querendo colocar em função disso Porque ele usava muito o relógio Cara, é meio incompreensível Você tá comprando uma central multimídia Android Onde você tem Wi-Fi, Aze, YouTube, Spotify Você tem o aviso de porta aberta Esse carro mesmo aqui não tem Abri a porta aqui Ele não mostra na tela Porque a linha Mitsubishi não mostra O 307 ficava mostrando E a pessoa falar que não vai pra central Porque não tava sincronizando o relógio Ninguém tem obrigação de nada Mas a gente sabe como é que funciona Então galera, às vezes Você pega um carro Por exemplo, C4 Lounge Ele funciona tudo A única coisa que eu não percebi Também nunca notei É a questão do ponto cego Que eu acho que ele deixa de ativar e desativar na central Mas o cliente vai vir com um aqui Inclusive que a gente instalou Então às vezes um carro ou outro Pode ficar um item sem ativar Sem desativar e tal Eu não tenho como testar item por item Mas daí falar que Você tá deixando de pôr uma central dessa Por causa do relógio É engraçado, né? Mas tudo bem Cada um, cada um A gente não tá aqui pra criticar o cliente Mas... Beleza Vamos que vamos Segue o jogo Tá? Então aqui ela mantém todos os comandos de volante O USB original do carro funcionando Tudo certinho Que eu sempre falo pros clientes Tirou o original Aqui o rádio ficou aqui só pra não ficar o buraco no painel A tela foi tirada Amanhã ou depois vai vender o carro Se quem tá comprando Não quiser pagar nada pela central Tira a central Coloca a outra Porque essa a gente consegue usar em outro carro E não vendam o aparelho original Não compensa Ele não tem valor comercial Então você vai vender o aparelho por 300 Que amanhã ou depois Se você for vender o carro E o cara que estiver comprando o carro Não quiser pagar nada a mais pela central Você vai ter que entregar Porque você não... Não guardou o original Entendeu? Então é importante Mantém sempre o original Tudo certinho Tá? Guarda pra você não ter esse tipo de problema Tá ok? Esse cliente aqui já era cliente nosso Fez instalação com a gente lá Quando era na Avenida Brasleme E é isso aí Aqui tem o Adam Voice Abrir rádio Fechar rádio Abrir música Você consegue até trocar a música Próxima música Ele mostra aqui ó Música anterior Você troca até as músicas no comando de voz Galera É outro nível de equipamento Tá ok? Então Aí com o Adam Proton Tem rádio MFM Bluetooth Aí você pode fazer Receber ligações Sem a necessidade de pegar no smartphone Consegue baixar a agenda do telefone Também consegue reproduzir arquivos de áudio Que você tenha na memória do celular Tá? Tem o aplicativo do Waze Youtube Spotify Google Maps E tem também o GPS Offline Que é um GPS que você não precisa de internet Pra tá utilizando Beleza? Comprou o centralzinho Android Configura lá sua Play Store Atualiza ela Crie um Gmail pro carro Lembre-se sempre da dica que a gente tá Não coloque o Gmail específico do seu pessoal Porque a gente tem muita informação no Google hoje Então às vezes uma pessoa mal intencionada Não lava rápido Se roubarem o carro pode ter acesso às suas informações Então evitem de colocar o Gmail pessoal Cria um pro carro Atualiza Você vai poder atualizar os seus aplicativos Tudo normalmente Tá ok? Aqui o cliente optou pela TV Full HD Tá ok? Centralzinha 100% Você consegue trocar de canal Pelos comandos de volante Lembrando que aqui É uma TV Full HD Olha a qualidade da imagem É a melhor TV que tem hoje no mercado Beleza galera? Qualquer dúvida é só entrar em contato conosco Nosso WhatsApp é 011-947-009562 Se quiser vir pessoalmente a nossa loja Rua Zanzibar 88 na Casa Verde Se quiser comprar pelo site www.insanosgaragem.com.br Tá bom? Qualquer dúvida é só chamar a gente aí Valeu, obrigado!